Bom dia Piazala, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje vamos falar sobre o meu quinto dia como motorista Uber aqui em Curitiba Então foi ontem, foi um domingo, com um tempo bem chato, quase igual o que você está fazendo agora Ficou nessa de garoa, para, garoa, para Então estava um tempo bem chato, bem ruim, tinha bastante corrida, mas tinha bastante Uber na rua também Como é que foi? Foi bom no geral, peguei a minha primeira corrida para o aeroporto Me perdi para entrar na porra do embarque lá do aeroporto Foi horrível a corrida do aeroporto, do Batel até o aeroporto deu R$24,00 Já fiz corrida melhor do SIC até a rodoviária Achei que não valeu a pena ir até o aeroporto, porque voltar de lá Eu não conheço São José, ainda peguei um casal lá no aeroporto, levei até o centro de São José Depois eu vi um pedaço vazio, tocou lá no Uberaba, umas bocas ruins de negócio Fiz uma corrida lá, mas não foi bom, não gostei de ir no aeroporto Fui voltando, fui vindo, fui chamando Fiz bastante corrida ali no Batel e no centro, aquelas corridinhas de 5 pila Então, como é que foi? Eu saí depois do almoço e fiquei até umas 9 e pouco, 10 horas online Pelo meu aplicativo deu 7 horas e 51 minutos online 8 horas praticamente online Quanto eu ganhei? Foi bom Foi R$201,00 e alguns centavinhos R$201,00 e um pouquinho Mas para a gente arredondar, 8 horas e R$200,00 Foi bom? Foi bom, eu gostei Foi um dia relativamente tranquilo, sem problema nenhum com o passageiro Então foi isso aí, Piazada Domingo valeu a pena, trabalhei 8 horas, mas coloquei 200 pila no meu bolso Beleza? Esse aí foi o meu resultado do quinto dia E hoje vai ter de novo e vamos correr atrás do dinheiro Beleza, Piazada? Tudo de bom para vocês Valeu!